É o Damistec Lá atrás, lá E, amor? Trás Ela é muito doida Quer levar a vassoura da bruxa Tem, mas tem aqui, ó Nesse aqui tem lá embaixo Ah, tem? Tá bom É o Damistec Lá atrás, lá E, amor? Aqui Gente, é muito... muito planetão Tem até esse móvel de vidro Sobe não Sobe não Não? Quebra que você te machuca Como é que eu vou subir aqui? Sobe não Isso quebra te machuca Mude muito É mulher doida, viu? Pensa na mulher doida Caiu Caiu Dando um centavo Gente, e esse foi o achado do Damistecec, tá? A gente achou esses panetones Tem 14 panetones aqui A gente achou Todos eles Estão na validade Vou mostrar pra vocês também Que tá na validade E assim, gente Também achamos Três vidros de azeite De oliva extra virgem É... Zuelo Que eu não sei nem que marca é essa Tá? Achei Duas bandejinhas Esse colar Que tava lá no Damistec Achei Essa meia Esse parzinho de meia Da Mickey Da Minnie E essa Essa bandeja aqui também Que eu não sei pra que serve Mas eu vou descobrir Depois Gente É... Vou pra perto de vocês A validade desse 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 panetone Tá pra 6 Do 30 De 2023 E eu vou mostrar a vocês também No final desse vídeo O quanto era o valor do panetone E o quanto Tava agora E acabou E ainda foi pro lixo Mesmo assim Eles jogaram fora Porque ninguém queria comprar Ninguém, gente Incrível isso Sabe? E esse daqui Deixa eu ver a validade desse Que eu vou mostrar a vocês também Deixa eu ver aqui Achei A validade desse azeite aqui, gente Ele é Do... 13 do 2 de 2025 Vale até o ano de 2025 Esse azeite Então Tá na validade, gente Tá tudo na validade E eles jogaram fora Isso aqui foi uma caixa de azeite Que eles jogaram fora E só tinha esses três Que ficou intacto E eu trouxe E agora, gente Eu vou mostrar o valor a vocês Que tava esse panetone E o valor que eles botaram Pra ver se o pessoal comprava E mesmo assim Ninguém comprou Vou mostrar Vou tapar aqui essa parte Pra depois vocês Vocês verem Gente Esse é O valor Antes Na época do Natal 5,99 E foi pra 1 centavo Tá vendo? 1 centavo E mesmo E mesmo tendo a 1 centavo Ninguém queria comprar Ninguém queria comprar E foi pro lixo Aí quando eu passei lá Eu vi esse panetone E eu peguei Eu peguei Porque eu Pensei logo Vou fazer o vídeo Pra mostrar a vocês Que tem Sim também Coisas que eles jogam fora Realmente Tem mais um vídeo Que eu postei aqui De Dumpster No canal E foi a noite Mas esse eu fiz de dia Tá? Consegui fazer de dia Tá? E é isso, gente Se vocês gostaram Desse vídeo Tá? Já curte Comenta Me segue aqui Se vocês é novo Ou estão assistindo por um acaso Já me segue Que tá me dando essa força O que é isso? Tá bom Vamos continuar assim mesmo É Me segue Me segue aqui Pra me dar uma força Pra tá me incentivando Pra tá buscando mais vídeos Tanto de dano Isso é como de outras coisas Que vocês gostam Sempre vocês estão citando Pra mim aqui Me segue lá no Instagram É Arroba danieleandrade 37 Oficial Fique com Deus, gente Até a próxima Se Deus quiser Até a próxima